Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de patrê, de patrê, de patrê, de patrê, de patrê Tacata, 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 tacata Eita, taca, 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 tacata DJ fiquinho já pegou a camisa dez e a faixa de capitão O moleque só lanza brava no Youtube Quando eu fico de patrê, de patrê, de patrê, de patrê Conta Trump 35 RN 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 RNG RNG RG obligation RNG RNG R Conseguimos Que papou é, Que papou é, Que papou linda, Que papou linda, Que papou linda, Que papou linda Mais brabo que o titachinho? Ainda da pra nascer bebe Esse é erodífico, uma faixa preta do YouTube Tchagadó, tchagadó, tchagadó Tchagadó, tchagadó, tchagadó Tchagadó, tchagadó